. 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 Oh, rapaz! Não, rapaz. Não, aí não. Meu Deus, velho. Não pôs escorrapando aí, tá bom, né? O fome tá forte mesmo. Eita! Pera aí, fula da mãe. Graças a Deus, comida não tem, não. Graças a Deus, né? Fato de rei de bochechado, ninguém vai morrer, não. Rapaz. Glória a Deus. Aqui é o quê? Pode mostrar aqui? Macarrãozinho. Macarrão, galinhazinho. 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 É tudo daqui mesmo da fazenda aí? É. Galinhazinho. Galinhazinho, galinha de capoeira. Galinha de quê? Galinha de capoeira. Agora, isso aqui é Bruno Brandão, aquele vagabundo. Toda vez que vem aqui, rouba meus guiné, galinha e tudo. Ele, mas Bruno Silva. Comida não tem não, né, Coroa? Tem não. Graças a Deus. É que ele come pouco.